A moldura para o quadro de economia que a gente quer já está praticamente montada. O quadro se sustenta se a moldura é perda. E a moldura é isso que nós estamos vendo acontecer já de um ano e meio para cá na economia brasileira que quer se soltar. A economia brasileira quer ir para frente. E qual é essa moldura? É uma responsabilidade da política econômica do governo federal. É a política dos juros? É a política da inflação? É a política do crédito? É a política do câmbio? Se essas políticas estão mostrando que é possível viver com a inflação baixa, é possível viver com taxas de juros cada vez mais baixas, elas ainda estão muito altas, as taxas de juros. Se o câmbio está aí bem estabilizado, varia um pouco, acho um pouco para cima, isso quer dizer que a política econômica do governo está feita, ainda não está feita de crédito. O BNDES tem que apresentar à sociedade, aos mercados, a finalização do seu programa de crédito que privilegia do pequeno e do médio e não apenas vá para os grandes como já foi nos últimos anos. São bilhões de recursos em crédito só para gigantescas empresas. Quando se dá um pouco para a média, um pouco para a pequena empresa, e ela diz que tem capacidade de retornar, o crédito é um movimento essencial para a gente soltar a economia como ela está querendo se soltar, já que a moldura está firme. A moldura da política econômica do governo está firme. A segunda forma é incentivar as pessoas. O Brasil é extremamente criativo. A nossa juventude faz bonito lá fora, quando participa de congressos e de concursos de matemática, de TI. O empreendedorismo, que é alguma coisa que se pratica ali onde a gente convive, na sociedade, é uma coisa extremamente importante. Para isso, tem que reduzir a burocracia, sem dúvida, tem que fazer mudança na tributação para o empreendedor. E o empreendedor é aquele que leva adiante, com a sua confiança, no futuro, com a sua vontade de ir para frente, toda a economia. Então, há vários elementos a serem tratados, além das reformas gerais que a gente quer que sejam feitas. Reforma trabalhista, reforma política, reforma previdenciária. Isso conserta o orçamento fiscal. Isso conserta o macro do país. Mas quem realmente conserta as coisas para a criação do emprego ali na esquina, que dá ânimo para que as pessoas assumam riscos e vão à frente, que se preparem melhor, que estudem, é o caráter empreendedor do povo brasileiro, principalmente da sua juventude. Portanto, a saída está na nossa mão.